Vamos dar início à nossa aula de filosofia hoje. Nós vamos, primeiramente, socializar a página 6 que vocês tinham para realizar. Página 6 tinha a questão número 3A e B para fazer. A letra A vocês tinham, então, a gente vem falando sobre lugares em que a gente, né, vontades e mais vontades, lugares onde a gente poderia fazer tudo aquilo que tivesse vontade de fazer, né? Seria bom. Então, na letra A vocês tinham que desenhar, né, se desenhar nesse local, imaginar nesse lugar onde vocês pudessem fazer tudo o que tivessem vontade, né? Na letra A era para desenhar e na letra B era para escrever, né? Tem que mandar foto. Tem que mandar foto. Já manda, já. Escreva um texto sobre o que você faria no lugar que imaginou e como seria a vida nesse lugar. Então, vocês imaginaram aí um mundo onde pudessem contar tudo o que quisesse e aí tinha que escrever um texto, então, anotando, né, relatando como que seria esse local, tá? Vamos lá, professora vai começar a socialização. O que você fez no seu desenho? O que você fez no seu desenho? Eu fiz um campo de futebol para jogar bola, eu fiz um ofurô, que é aquela piscina aquecida, sabe? Aham. E uma sala para jogar videogame. Ah, legal. E como é que tu colocou no teu texto? O que é que você fez no seu texto? Eu faria um campo de futebol, um ofurô e uma sala para jogar videogame. Teria muitas árvores, brinquedos e o cinema com todos os filmes do mundo. É um lugar para pedir comida. Olha, aquilo é bem prático, né, Enzo? O teu local bem prático, bem legal. Isso aí, parabéns. Sofia? Oi, prof, eu tenho que ler o pontinho, os dois pontinhos da 2? Não, não precisa ler, é só tu falar o que que tu fez no teu desenho e ler o teu texto. Tá, no meu lugar, eu faria um lugar que todas as pessoas pudessem ser curadas de qualquer doença, mesmo as que não tem cura. Aí, no meu texto, eu botei assim, ó. Eu faria todas as pessoas se curarem como as pessoas com câncer. A vida nesse lugar seria de muita paz e nenhuma pessoa doente, pois teria muitos hospitais e os melhores curandeiros. Olha, que legal, Sofia. Que atitude nobre a sua. E também porque no dia que você falou, no dia que teve aula, foi na segunda-feira, meu avô ficou livre do câncer, daí eu me inspirei nesse lugar. Ai, que legal, que legal, Sofia. Sofia, posso falar? Tá, parabéns. Posso falar, prof. Bom, eu vou ouvir a Gabriela que tá com a mão levantada e depois é você, tá, Bruno? Eu desenhei duas pessoas brigando, porque eu acho que não teria um lugar muito agradável. E a questão de filosofia, o que eu faria se pudesse fazer com qualquer coisa? Se eu fiz esse lugar que todo mundo pode fazer o que quiser, eu ia fazer o possível para isolá-lo. Porém, eu gostaria de passar mais tempo com minhas após, com meu avô falecido quando eu era cristiana, e com meu avô materno. E também passar mais tempo com o meu pai, que trabalha em esporte muito para consumir e dar na mesa. Eu não gostaria de nenhuma coisa material, sou muito feliz com tudo que tenho. Minha família, meus amigos, minha coelha, uma cama que a gente tem para dormir, uma casa que muita gente não tem. Estudo no pessoal particular e boa, que nesse momento muitas pessoas não conseguiram pagar mais. Minha paz é acima de sua saúde e felicidade. Como seria viver nesse lugar? Eu realmente não gostaria, mas seria um complexo caso. As pessoas brigando, outras fluindo, outras voando, outras pessoas com a prisão, outras maltratando animais, outras fazendo maldade. E as crianças então? Algumas voando, algumas andando de carro desordenadamente, outras pedindo de não tomar banho, outras fazendo bagunça, outras apagadas de passagem, outras com o banho todo, de não escovar e comer muitos doces e muito mais. Que legal, Gabriela! Muito legal o teu texto! Parabéns, tá? O prof gostou bastante. Posso? É o meu prof. Agora é o Bruno. É o Bruno. Ó, é assim, ó. Eu desenhei um planeta. Eu desenhei um foguete ali e um planeta. Esse planeta, ele tinha várias árvores. Os carros é elétrico, pra não poluir o meio ambiente. Os animais viviam pela cidade. Pra ver que doido que eu sou. Muitos animais. Ali, ninguém morria. Todo mundo tem 150 mil anos. Ninguém morre. Ninguém fica velho também. Fica todo mundo novo. Peraí. E todo mundo podia fazer o que quisesse. Aí tinha gente indo pra outros canetas. Tinha gente que trabalhou. Só que médico não existia. Aí, né? Ele morria. Então, é isso aí, meu mundo. Então, é. Aí ninguém morre, ninguém... Não acontece nada de triste. Bem... Ninguém precisa trabalhar. Ninguém precisa trabalhar. Bem louco esse teu mundo, né, Bruno? Não, e ninguém precisa trabalhar. É tudo de graça. Mas legal. Parabéns, tá? Isso aí. Agora é a Vitória. Eu fiz um comentário de meu avô, que ele morreu de infarto, 2001. Um lugar que tudo que as pessoas quisessem, não podiam se realizar. E ninguém morria, ninguém ficava doente. E tudo seria um banco, onde se precisar de cheiro ou precisar de comida, você precisaria de graça. Pra não ter fome, não precisar morar na sua, seria uma cidade perfeita pra mim. Olha, é isso aí, Joa. Joia, Vitória. Parabéns. Vai, Pietra. Depois, você pode dizer? Pronto. Vai, Pietra. Minha, eu coloquei assim. Eu gostaria de ver a minha avó, que ela morreu o ano passado, do coração. E quando eu crescesse, eu gostaria de ser sinista de moda. Aí, eu coloquei um lugar, numa praia, cheio de fotógrafos tirados. E que não tivesse mais nenhuma doença no mundo e parar com a violência. Que legal, Pietra. Isso aí, parabéns. Joia. Vai, Arthur. Arthur, eu fiz com você também de falar que no meu planeta não ia brincar em ninguém. Isso aí. Vai, Arthur. No planeta, ela tem guerra também. Ó, o lugar que eu fiz é só eu. Só eu tava lá sozinho. E só um campo infinito, assim. Que nem Minecraft, a Terra Plana. O lugar que eu imaginei, eu veria o rosto de Deus. Porque ninguém conseguiu ver e falar para outras pessoas, para as outras pessoas. Nesse lugar, não existiria vida. Porque eu construiria ela. Também queria fazer que todos são imortais e que o Acre fosse o lugar mais moderno de todos. E a cura para o Covid-19. Nossa, é tipo Minecraft mesmo. Que legal, Arthur. Isso aí, parabéns. Posso fazer minha prof? Pode. Como eu imaginei um paraíso, assim, sabe? Com... São Gabriel, José, todos os santos. Aí também os integrantes do United. Vários restaurantes, assim, de comida japonesa e outros tipos de comida. Eu também imaginei o meu mundo, assim... Com minha família, né? Eu queria reviver minha bisavó que morreu. E eu queria também ter uma ONG de cachorros. Para tirar todos os cachorrinhos da rua. Moradores de rua. Eu queria poder dar uma mansão, assim, sabe? Colocar tudo, tudo dentro. E assim, não. Que ninguém ficasse doente. Ou, se ficasse, tivesse uma cura. Que legal. Isso aí, Fernanda. Parabéns. Eduarda. O meu lugar seria um mundo de muito amor e muita paz e muita saúde. Sem preconceitos, sem estrupos, abuso com pessoas e animais. Sem desmatamentos e sem nada que machuque a natureza e o mundo. E todo mundo mais feliz, menos tristeza. E sem poluição e que todas as pessoas pudessem realizar seus... Que legal, Eduarda. Bom, galera. Olha, eu fiquei realmente surpreendida com essa turma, tá? Achei, assim, os textos de vocês muito legais. Pensando no próximo, pensando sempre em não ter doença, infelicidade, em bem-estar, né? Da gente, da natureza. Olha, muito legal, tá? Uma coisa que eu queria que tivesse acontecido é que, hoje em dia, os leões, todos os animais, assim, que vivem nos leões, que pudessem conviver com a gente. Porque quem é católico ou evangélico, não sei. Aí, na Bíblia diz que a Eva comeu a maçã, né? Que é... Ah, eu não me lembro muito bem. Mas que a Eva comeu a maçã, o fruto que Deus falou que não podia comer. Jesus falou, não come. Ela foi lá e comeu e tudo ficou, tipo, os animais, tudo ficou do mal, sabe? Era o fruto do conhecimento. Isso. Entre o bem e o mal. Eu entendi, mas se ela não tivesse comido a maçã, tudo ia estar com a gente. Tipo assim, ela comeu a maçã antes dos dois anos, então eles não ligavam. Quando comeu, eles já sentiam e começaram a fazer roupas com folhas, porque eles sentiam vergonha. Ô, prof, eu esqueci de acrescentar um negócio que quando a Fernanda falou sobre os animais, eu pensei assim, ó, eu podia ter botado que todos os animais em extinções pudessem ter mais números deles no planeta. E saíssem, né? Que não ficassem mais em extinção, né? Isso. Prof, eu não entendi, mas só uma comida, uma fruta é tão boa. Ela comeu fruto que não foi aqui. Esse assunto, esse assunto já entra numa outra, num outro patamar de conversa. Assunto religioso, né? É, e que não é, na verdade, no momento a gente não vai conversar sobre esse assunto, mas, né, podemos conversar futuramente sobre isso. Né, que eu tô falando do meu mundo. Sim, sim. A prof entendeu o teu raciocínio, né? Que aí, se ela não tivesse comido a fruta, hoje, né, estaria todo mundo vivendo bem, né, no caso. É, imortal. Mas, é, mas aí... Oi, Arthur. É, a minha mãe viu um negócio, não sei se foi no Facebook, que, tá, eles escreveram assim, ó, se, se o Adão e Eva fossem chineses, eles não iam comer o fruto, mas tinha cobra. É, galera, a prof gostou muito dos textos de vocês, tá? Fiquei muito feliz com o ponto de vista que vocês tiveram humano, né, de falar sobre, de não ter doenças, né, do bem-estar do mundo. A prof achou muito legal mesmo a atitude de vocês, tá? Ó, vocês estão de parabéns, tá? Parabéns pra vocês. Arthur, acho que nem a cobra eles iriam comer, uma cobra que fala. O prof. Galera, vamos lá. Alguém tem uma cobra que fala? Prof, eu posso falar o meu? Pode. O meu seria um lugar que os trabalhos não tradicionais seriam mais valorizados também, seriam mais valorizados. assim, não teria doenças, as pessoas não morreriam por tiros, doenças que fazem sofrer, mas elas morreriam em paz. Por exemplo, por velhice, mas não teria discriminação, nada desse tipo e a gente poderia falar com os mortos da nossa família quando a gente quisesse, porque eles morreriam em paz também. Olha, é isso aí. Eita, tá tentando falar meio que, tipo, eles iam morrer fechando o olho e só assim, sem sofrimento, nada. É isso? É, eles. É uma rede de venência. Eu acho que a melhor forma de dormir é morrer dormindo, né? Eu não queria falar com os mortos, mas sim, eu queria que eles sofreram e fizessem. Galera, vamos lá. Agora, pessoal, nós vamos para a página 7 de Filosofia, que vamos falar sobre certo ou errado. Acompanhe a leitura lá com a professora. Não podemos fazer tudo aquilo que temos vontade, porque na vida e em sociedade, algumas atitudes são consideradas certas e outras erradas. Você sabe como as pessoas podem diferenciar o certo do errado? Como elas podem saber, antes de agir, se o que dizem, se o que desejam fazer é certo ou errado? A seguir, conheça a solução encontrada por um importante filósofo que refletiu sobre esse problema. Immanuel Kant viveu na Alemanha há mais de 200 anos. Ele era muito observador e percebia que as atitudes das pessoas podiam gerar consequências boas ou más, tanto para elas mesmas quanto para os outros indivíduos. Por isso, Kant procurava um novo, procurava um modo de ajudar as pessoas a diferenciar as atitudes certas que deveriam ser tomadas, de atitudes erradas, as quais deveriam ser evitadas. Na ilustração, leia a solução encontrada pelo filósofo. Então, esse filósofo pessoal que ele viveu há mais de 200 anos atrás lá na Alemanha, ele começou a observar o povo e a imaginar, a pensar, né? Como é que a pessoa vai conseguir decidir se o que ela faz está certo ou está errado? De que forma que ela vai conseguir decidir isso? Então, o que ele fez? Ele pensou e ele achou uma solução. Então, o pensamento dele foi o seguinte, antes de agir, sempre pergunte a si mesmo. Eu gostaria que todas as pessoas também fizessem o que eu pretendo fazer? Se a resposta for sim, você deve fazer o que deseja, pois a sua atitude estará certa. Mas, se a resposta for não, você não deve fazer o que deseja, pois sua atitude estará errada. Então, dessa forma aqui, a partir desse pensamento, é que ele conseguiu, então, perceber, fazer com que as pessoas percebessem se a atitude delas eram corretas ou se estavam erradas, estavam certas ou erradas, né? Por quê? Se a pessoa parasse para pensar, bom, ó, eu desejo, vou dar um exemplo, eu desejo tomar água. Eu ia gostar se todas as pessoas tomassem água também? Sim, ia, porque as pessoas, né, iam viver bem, água é saudável. Bom, então, a minha atitude está correta. Então, ele sempre parava para, botou isso na cabeça das pessoas para refletir sobre esse assunto, né? Sempre parar para pensar. Se o que vai fazer? Se gostaria que as outras pessoas fizessem também, está correto. Se não gostaria que as outras pessoas fizessem, a atitude estava considerada errada, né? Oi, Victoria. Como roubar, a pessoa ia gostar de ser roubada ou ofensa. Como roubar, exatamente. Como roubar. Se eu for numa loja, se eu for numa loja e ver um anel bonito e pensar, bom, eu não tenho dinheiro para comprar esse anel, mas então eu vou pegar ele para mim. Aí você tinha que parar e pensar, bom, mas se aí, se entrasse alguém na minha casa e pegasse alguma coisa minha, eu ia gostar que alguém roubasse algo meu? Não, eu não ia gostar, porque é meu. Então, a pessoa não tem que levar o que não é seu, né? Então, é uma atitude completamente errada, né? Isso aí. Galera, agora na página 8. Oi? Quando tu falou certo e errado, tipo, soluções para saber o que é certo e o que é errado, eu pensei assim, ó. É só ver na lei o que é certo e o que é errado. Se o que quer fazer está na lei, está certo, mas se não tiver, está errado. Mas tem algumas coisas que não estão na lei, Arthur. Isso que a professora ia dizer agora. Algumas coisas, às vezes, não está escrito na lei, né? Se é certo ou errado fazer. Exemplo, falar mal de um amigo. A gente sabe que é errado falar mal de um amigo. Só que não está escrito na lei que é errado. A gente só sabe que é errado, né? Então, prova, mas deve ter escrito em algum lugar da escola lá que não pode falar mal do amigo. Mas tem escolas que não estão escritos isso. Geralmente, isso daí é para a mãe e os pais falarem. Mas tem gente que não tem um bom exemplo. Gente, mas tem... Mas nas escolas... Tem atitudes que não estão escritas em local nenhum. Tem atitudes que não estão escritas, gente. Tem atitudes que a gente sabe que é errada porque os pais falam, porque a gente percebe que são situações desagradáveis. Mas não exatamente é uma regra ou está escrito em algum local. Tá? Oi, Arthur. É... Eu queria falar porque na escola tem uma regra. Que não pode jogar lixo no chão, não pode correr no corredor. Sim. Daí tem um monte de gente que faz isso. Uhum. Pra você falar? Principalmente na hora do lanche. Todo mundo... Ô, Fernanda, pode... Ô, Vitória, quando quiser falar, tu levanta a mão, tá? Que aí, se tu ficar cortando os amigos, não vai dar certo, tá? Fala, Fernanda. Nossa escola, quando eu tava lá no quinto ano... Lá no quarto ano, que era o ano passado, né? Lá no quarto ano B, uma vez a Cecília entrou na minha sala e falou... Porque as meninas... Eu não vou contar a história porque... É, só... E resume que a gente tá meio atrasado. É, a Cecília falou que não é pra pegar a pochila e ficar fofocando do amigo. Tinha menina da minha sala, eu não sei se elas já fizeram porque eu não vi. A Cecília que falou. Que não era pra pegar a pochila e ficar falando mal do amigo. Então, isso pode ser o que eles falaram ali de falar mal do amigo. Sim, sim. Uhum. Verdade. Oi, Vitória. Eu vou falar dois acontecimentos. Bem rapidinho, tá, Vitória? Depois a professora não vai ouvir mais ninguém, tá, pessoal? Eu preciso seguir com a aula, tá? Quando tinha antes as aulas presidenciais, acontecia muito. Eu batia o sinal, era 15 minutos, então eu batia o sinal. Todo mundo deixava o lixo na mesa e ia pra sala. Já eu pegava todo o meu lixo, separava no cantinho. Eu já trazia uma sacola plástica, de vez em quando trazia. E já jogava no saco pra não precisar ninguém ficar juntando. Bem legal sua atitude, isso aí. Também, como a Fernanda falou, não pode fazer uma coisa pra um amigo ou pra alguma pessoa se você não sabe o que pode levar a isso, qual que vai ser a causa. E também se você vai gostar de fazer isso, né? Eu acho que só conversando a gente vai perder uns 10 minutos. Tem sempre que pensar, né? Nas atitudes, isso aí. Agora, galera, na página 8, tem ali, ó. Só um pouquinho. Veio um espirro, a professora não conseguiu espirrar. Então, na página 8, tem algumas atitudes que a gente vai conversar e vai considerar se ela é certa ou se é uma atitude errada, tá? Na letra A, tá pedindo pra gente conversar sobre as atitudes e na letra B, tá pedindo pra gente anotar se a gente considera certa ou errada. Então, se a gente considera uma atitude certa, nós vamos colocar o C. Se vocês consideram uma atitude errada, vocês vão colocar E. E se vocês têm dúvida referente a essa questão, né? Se vocês têm dúvida se é certa ou se é errado, vão botar um ponto de interrogação. Como a professora sempre fala, a filosofia, ela não tem uma resposta correta. Por quê? Porque a filosofia é pra gente filosofar, é pra gente conversar, pra gente pensar, né? Então, cada um tem o seu pensamento, cada um tem a sua atitude. Então, não tem bem uma resposta certa. Vocês vão olhar na apostila de vocês e vão anotar o que vocês acham, tá? Não é o que a professora Fernanda acha. É o que cada um de vocês acha, acham melhor e anotar ali, beleza? Vamos lá. Você espalhou muitos objetos pela casa e foi andar de bicicleta, deixando tudo para ser recolhido por outra pessoa. É certo ou errado? Errado. Isso é um ato muito ruim. Pra mim é errado. Errado. Eu, professora Fernanda, também considero errado, tá? Vamos lá. Em uma festa de aniversário, você comeu tantos brigadeiros que outras crianças não tiveram a oportunidade de experimentar esse doce. Isso é gula. Muito feio. Errado. Errado. Eu também considero errado. É uma atitude, além de ser errado, falta de educação, né, pessoal? Ir num lugar aí e comer tudo, né? A pessoa querer tudo. Então, o puff, o puff. Mas depende, se a festa é tua, às vezes eu falo assim. Não, mesmo assim, Bruno, mesmo a festa sendo sua, mesmo a festa sendo sua, seria muita falta de educação você comer todos os brigadeiros e não deixar para os seus amigos e os seus convidados, né? Então, e lá, professora, acha errado. Se você acha que está certo, ok, bota ali na sua postilha. O prof, o prof, o prof. Por isso que a maioria das vezes no meu aniversário ou eu vou para o shopping ou a minha mãe faz o jantar ou o almoço em casa. É, isso aí. Pra ver, eu, se fosse a minha festa agora, eu ia servir as pessoas ao invés de comer. Depois que eu ia comer. Eu ia tratar as pessoas bem. Vamos lá. Você ouviu suas músicas preferidas em um volume mais baixo do que gostaria para não incomodar seus vizinhos, que ainda estavam dormindo. Certo, super educado. Certo. Certo, né? A professora também considera certo. Super educado. Eu vou falar no bem-estar do vizinho. Vou falar todo mundo. Prof. Vamos lá. Oi. Tem um, eu tenho uns vizinhos, né, que eles são uma casa de festa. E era antes do Covid, praticamente todo final de semana eles estavam ali e fazendo festa. Teve uma vez que foi até, tipo assim, acho que no comecinho do Covid. O pessoal do meu condomínio ligou até para a polícia. É, a gente sempre tem uns vizinhos assim, né? A professora também tem. Ô, prof. Oi. Na minha cidade antiga, eu morava em outra casa, né? Daí, eu tinha uns vizinhos lá que eram amigas do meu pai, mudou. Aí, eles alugaram a casa para outras pessoas. E essas pessoas, e essa casa tinha piscina. Aí, todo, todo, todo dia, aí tinha festa até às 5 horas da manhã. Aí, a gente não conseguia dormir. Eita, o povo animado, né? Aí, acaba incomodando os vizinhos, né? Ô, prof. Tem direito. Ô, prof. Oi, Arthur. Aqui, na minha casa, também tem esses vizinhos, assim, que faz festa. Mas, tudo bem. Mas, tudo bem, a gente deixa. Mas, pelo menos, eles podiam cantar bem, né? Podiam cantar certo, né? Eles ficam bêbados e depois começam a brincar qualquer coisa. Isso daí é pior do que uma festa até à frente da manhã. Oi, Vitória. Pessoal, a professora precisa dar continuidade na aula, gente. Já vai dar. Falta 9 minutos para acabar. Vamos lá, Vitória. Na frente da minha casa, tem uma outra casa. Na verdade, tem. Na frente, num lado e no outro. Na da frente, tem um outro a cada lado, que só tem festa. Na quarentena, mesmo assim, tô tendo festa. Daí, meu pai, um dia, ele falou, porque da frente é um, é a minha do meu pai. Daí, ele falou assim, dá pra parar. Eu tenho uma filha pequena, não dá pra dormir. E tava bêbado, e não aceitaram. Continuaram com a música. Meu pai, aham, tá bom. Pegou, ligou pra polícia. A polícia veio, parou com toda a festa. E daí, o meu pai falou, foi eu que liguei, porque eu falei. Vocês não escolheram desligar? É, bem complicado, né? É, bem complicado, né? Eu tenho muita sorte. É, bem complicado. Eu tenho muita sorte, porque... Eu tenho muita sorte, porque... Eu não sabia cantar. Eu tenho muita sorte, porque os meus vizinhos, uma do lado, eles só vêm em temporada. E o outro, eles são um casal do senhor. E falando neles, eu tô na casa deles aqui, porque meu pai e minha mãe tiveram que sair, daí eu fiquei aqui. Mas eles são super tranquilos. Jó, isso aí. Pessoal, vamos lá, tá? Acabou os comentários agora. A gente precisa seguir a aula, tá bom? Vamos lá. Você ofendeu um colega, porque ouviu dizer que ele havia falado mal de você para outras pessoas. Certo ou errado? Errado. Eu também é errado, porque você tem que ser com calma. Errado, né? A professora também considera errado, porque o colega ouviu dizer, né? Não sabe nem se é verdade. Primeiro que começou, quando começa... Pessoal ou... Não, pessoal não. Por favor. Agora a professora precisa falar, eu preciso seguir a aula, tá? Pessoal, quando começou ali, ó, ofendeu, já perdeu toda a razão, né? Ofender o amigo já começa aí perdendo a razão em ofender o amigo, que não é bacana, né? Então, eu também considero errado. Coloque aí você se considera errado ou certo. Errado. Você se ofereceu para fazer dupla em um trabalho escolar com um amigo, com um aluno novo, que ainda não conhecia ninguém na escola. Certo, 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 atitude bacana, o colega é novo na escola, né? Precisa que... Eu tenho que falar disso, coferindo. Bem legal, isso aí. Agora, você... A Vi fez isso comigo, prof. A Vi fez isso comigo, ela me ajudou, inclusive. Isso aí. Você mentiu para não... Deu vitória. Você mentiu para não levar bronca por ter feito algo que prejudicou outras pessoas. Errado. Você tem que assumir as suas atitudes. Errado, exatamente. Primeiro, errado por ter mentido e errado por ter prejudicado outras pessoas, né? Erradíssimo. O prof, você pode falar uma coisa? Fala, Arthur. Aqui, onde o colega ofendeu outro colega porque ouviu que ele falou mal, primeira coisa, que nem tu disse, pode ser, ele ouviu dizer, pode ser que uma pessoa só tenha falado isso só para prejudicar os dois. Exatamente. Ou também, se fosse verdade, o menino não deveria ter xingado ou ofendido o colega dele, ele deveria ter falado para a professora. Isso aí, isso aí, Arthur. Galera, vamos lá. De atividade de filosofia de hoje, vocês terão a página 9, página 9 de filosofia. Primeiro, ali em cima, na hora de filosofar, ali já fala, né? Hora de filosofar, ou seja, vão somente filosofar, ou seja, vão somente conversar com alguém da família de vocês. Não há necessidade de anotar nada, certo? Então, vão só conversar e refletir sobre aquelas perguntinhas que estão ali certas ou erradas, tá? Pode ser com um amigo. Pode ser com um amigo, aham. E depois, só a hora de filosofar, tá, Gabriel? A sessão Lápis na Mão é uma entrevista. A entrevista, vocês vão ter que fazer com uma pessoa adulta, tá? Então, faça aí com o pai, com a mãe, com o tio, com quem vocês preferirem, mas tem que ser uma pessoa adulta. Então, vocês vão fazer essas três perguntas ali. Primeiro, vão escolher uma pessoa, um adulto, para entrevistar e anotar o nome da pessoa ali. Na segunda, vão perguntar. Como você faz para descobrir se uma atitude é certa ou errada? E aí, vão registrar a resposta que essa pessoa vai dar. Como que ela faz para descobrir se a atitude é certa ou errada? Então, vai anotar ali. Depois, conte para a pessoa entrevistada qual foi a solução encontrada pelo filósofo Kant para distinguir atitudes certas e erradas. Depois, pergunte qual é a opinião dela sobre as afirmações de Kant e também anote a sua resposta. Então, depois que vocês perguntarem de que forma que esse adulto acha para descobrir uma atitude certa ou errada, vocês vão falar para eles a atitude de Kant. Como que Kant fez? Lembra? Está ali na página anterior. Ele fez, então, ele pensa se ele gostaria que todas as pessoas fizessem também. Então, você vai relatar isso para o adulto, vai contar como que o filósofo faz e aí vai perguntar para ele qual é a opinião dele, desse adulto, sobre essas afirmações, sobre essa atitude de Kant, sobre o jeito que o Kant usa para distinguir, então, as coisas certas e erradas, tá bom? Vocês vão fazer essa pesquisa para a próxima aula de filosofia, anotem na agenda, próxima aula de filosofia, dia 1º de setembro. E aí, vocês vão anotar, fazer a entrevista e dia 1º de setembro vamos apresentar aqui na sala, beleza? Beleza? Alguém ficou com dúvida? Legal, Pati, não tem o que fazer. Alguém ficou com dúvida? Não, pessoal? Tudo ok? Não. Então, beleza. A prof vai encerrar nossa aula por aqui. Muito obrigada pela companhia de vocês. Gente, infelizmente, a prof não consegue sempre ouvir todo mundo e conversar e debater igual a gente fica na sala de aula, né? Aqui é complicado, a prof tem que esperar vocês responder e aí, às vezes, o sinal dá uma travada. Então, a gente não tem o tempo todo que a gente teria na sala de aula, né? Então, infelizmente, a prof não consegue, a gente não consegue conversar muito sobre alguns assuntos. A gente tem que ser rápido, senão a prof não dá conta de fazer todo o conteúdo que tinha programado, tá bom? Mas, passando tudo isso, a gente vai voltar pra sala de aula, vamos poder conversar bastante, trocar ideias, né? E aí, sim, voltar tudo ao normal, tá bom? Rever os amigos. Rever os amigos, é verdade. Galerinha, beijinhos pra vocês e até quinta-feira, tá bom? Tchau. Tchau. Beijo.